Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vamos pintar esse peixe. Esse é um peixe feito de madeira. Agora eu vou passar essa tinta branca. Essa é uma tinta latex. É muito boa para pintar madeira. Depois vou colocar no sol para secar. Antes de você pintar com outras cores, o ideal é que você primeiro passe a tinta branca, para outras cores pegar melhor na madeira. Se você tiver alguma dúvida com relação a tinta, dê uma olhada lá na descrição do vídeo. Lá vai estar todo o conteúdo. Com essa tinta amarela, vou pintar o peixe. Estou agora aqui fazendo os riscos, para onde vou pintar com as cores. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto